Como que você faz, por exemplo, ah, eu gosto de trabalhar com laboratório X. Como que você faz, mesmo comprando com aquele laboratório X, para aumentar o seu ganho? Como que você faz? Entendeu? Qual que é o seu negócio aí? Então, vamos lá. Quando eu falo de mesoterapia, semana passada eu falei que em mesoterapia, tudo que era procedimento invasivo, ele tem um fundamento ali na mesoterapia. Então, quando eu insisto em te explicar que a mesoterapia corporal, facial, capilar e papada, ela está fundamentada no LEV, que é lipolítico-eutróficos e venotróficos, eu estou querendo te mostrar que o caminho é você saber montar suas próprias mesclas. Se você já participou de alguma jornada, de algum workshop, de alguma semana, que eu fiz aí, você vai ver que eu mostro para você, por A mais B, como que você consegue, montando sua própria mescla, ter uma economia de 45%. Entendeu? A mescla pronta é ruim? Não, não é ruim. Mas ela te custa mais. Dependendo da sua situação, ah, eu estou começando e tal, então, você precisa avaliar qual que é a sua situação, mas eu te garanto que você montando sua própria mescla, você consegue isso. Tem pessoas que não conseguem, outras que não querem, tem outras que são mais conservadoras, não tem problema nenhum. Eu estou te mostrando opções de como que você consegue trabalhar isso. E aí E aí Obrigado.